O governo que está atualmente em funções em Portugal é o governo que durante a campanha eleitoral tinha aquele discurso de bravato contra a Europa, era o governo que iria enfrentar a Europa, o governo que iria recusar a austeridade imposta pela Europa, mas é o governo que além de ser constituído pelo Partido Socialista, que tinha esse discurso de enfrentamento e de grande coragem, é o governo que é apoiado pelos partidos anti-Europa, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que para eles a Europa é algo que não faz sentido e nós devíamos estar orgulhosamente sós. O que é uma coisa estranhíssima, é que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem exatamente o que defendiam o professor António Oliveira Salazar, orgulhosamente sós. É por isso que há muita verdade no dito popular de que os extremos se tocam. E mais, outro grande movimento, a primeira, outra grande sinal que foi ideada, é que a primeira visita de Estado do atual Primeiro-Ministro é à Grécia. Esse paladino da luta anti-europeia, liderado pelo Siriza. O que acontece é que, por um lado, o paladino da luta contra a Europa já se renegou à realidade, já se assumiu como um europeista convicto, tanto é que no domingo aprovou um plano de austeridade e de reforço de austeridade de 5.4 mil milhões de euros de cortes na despesa. Portanto, o paladino da liberdade, o paladino da luta contra a Europa, já recuou ao que significa que este governo, que este governo, tal anti-europeista que é, que manteve a austeridade do orçamento de Estado, vai seguir o exemplo da Grécia. E, portanto, o que nos espera é, de facto, um cair na realidade. Agradeceria que comentasse esta situação, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como colho para comentar a pergunta do Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, caros retoreiros, sem dúvida alguma que a máscara já caía há muito tempo e que aquilo que se tem vindo a passar não era mais do que aquilo que já estava previsto há muito tempo e que tínhamos perfeita consciência que iria acontecer. E temos perfeita consciência que isso iria acontecer pelo simples facto de, dos sucessivos governos que têm passado pelo nosso país, nomeadamente os governos socialistas, que fazem sempre aquilo que dizem ao contrário. E fazem sempre aquilo que dizem ao contrário pelo simples facto de quererem apenas ganhar eleições e fazer, de facto, com que as pessoas acreditem numa miragem, acreditem numa coisa que não é real para conseguir apenas alcançar o objetivo que é governar o país. Daí também se perceber de que forma é que chegaram desta última vez num golpe simplesmente palaciano. A CIDADE NO BRASIL